E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, eu estive analisando aqui os últimos vídeos do canal e eu percebi que vocês gostaram muito de saber um pouquinho sobre esse cara aqui, né? É o Mio Mini V2 que eu comprei no AliExpress mais ou menos por 300 reais, 330 reais, né? E esse carinha aqui é pura alegria, meus amigos. Ele com a case, né? Ele com a case cabe dentro do seu bolso, praticamente sem incomodar, né? A case que trouxeram pra esse carinha aqui, ele já veio dentro dela, né? Quando eu abri a embalagem do AliExpress, ele já estava dentro da case, né? A case que projetaram pra esse carinha aqui é algo simplesmente perfeito, maravilhoso, é bem compacta E ele se encaixa perfeitamente dentro da case. Isso não é uma coisa muito comum com outros portáteis chineses. Às vezes eles mandam em umas cases que são maiores que os portáteis. Os portáteis ficam dançando dentro da case e ocupam um espaço desnecessário, né? Mas essa case desse carinha aqui é perfeita pra ele, tá? E o melhor de tudo é que esse bichinho aqui, dá pra você colocar jogos diferentes nele, né, cara? Ele já vem lotado de jogos, tá? Vem com muitos, acho que mais de 1.500 jogos de Game Boy dentro do Miomini. E dá pra você colocar mais jogos. E uma das coisas mais legais é que a comunidade entusiasta do Game Boy, do Game Boy Pocket, do Color Continua produzindo jogos pra isso aqui, cara. Tem uma empresa chamada Incube 8, né? Deve ser Incube 8, né? Você pode acessar o site deles aí, basta pesquisar no Google, vai ser bem fácil achar. Que faz jogos, e jogos muito bons pra esse cara aqui, até hoje, cara. Você sabe que é uma empresa, em 2022, tá lançando jogo pra Game Boy, cara. Sem noção, é uma coisa assim fantástica. Dois jogos, principalmente, eu gostei bastante. Um primeiro se chama De Adeus, é um jogo de terror pra Game Boy, Color, né? Coisa que a própria Nintendo jamais ia produzir, né? Por conta das políticas da Nintendo. E o outro jogo é The Machine, né? Muito legal também, faz uma crítica social, né? Sobre a nossa sociedade meio piramidal, com poucos lá no ápice da pirâmide E de outros muitos aqui embaixo, só se lascando e se arrebentando. Então, são dois joguinhos muito bacanas, tá? E um outro jogo que eu gostei bastante... Olha o cabelo do cara, como é que tá? Meu irmão, tá tudo bagunçado. Outro jogo que eu gostei bastante de conhecer foi o Pokémon Super Gold. Eu sempre fui fã de Pokémon, né? E lá em 1997, houve um evento da Nintendo, né? Em que eles disponibilizaram uma versão demonstração do Pokémon Gold, um Pokémon Gold demo, né? Pra o pessoal que tava lá jogar. E essa demo havia caído no esquecimento, né? Só quem lembrava dela é quem tava lá no evento e jogou efetivamente. Então, as pessoas que compareceram nesse evento e jogaram essa versão demo do Pokémon Gold Lembravam que essa versão tinha Pokémons, inclusive Pokémons iniciais, que eram diferentes dos Pokémons da versão final do jogo, né? Então, eu como gosto muito de Pokémon, sempre tive curiosidade de jogar essa demo. E acaba que a comunidade acabou tendo acesso, né? Vazaram os arquivos da demo em 2018 e a comunidade completou o jogo, né? E essa versão Super Gold que eu tava comentando com vocês. Sempre quis jogar esse joguinho e hoje eu tô com ele aqui, ó, no Miomini pra jogar. E tô jogando, cara, com Pokémons cancelados, né? Pokémons que eram protótipos. Então, assim, é uma experiência bem legal, bem interessante. Eu vou já mostrar pra vocês. Então, bora aqui iniciar o nosso Miomini, né? O meu Miomini veio sem proteção de tela, né? Mas eu tô fazendo de tudo pra não tocar na tela. Tem só umas poeirinhas, umas sujeirinhas, mas... Ainda não apareceu a primeira marca de dedo aqui. Já coloquei os jogos que eu comentei com vocês aqui nos favoritos, né? Tem aqui esse Deadeus, cara. É um jogo de terror da Incub8. Uma empresa que tá fazendo, cara, jogos pra Game Boy hoje, cara. Hoje. O que é melhor? Eles fazem o cartucho em mídia física, né? Eu cheguei a comprar o cartucho do The Machine. Ainda não chegou, ainda nem foi postado. Acho que vai dar treto isso aí. Mas Deadeus... Tá sem save, mas eu acho que eu salvei... No save state, cara. Né? Então, nesse joguinho aqui, você é um moleque que... Teve um sonho. Um monstro bizarro. Falou que vai matar todo mundo da cidade dentro de três dias. E aí... Basicamente, essa é a história do jogo, né? Cara, você tem noção que esse jogo aqui é de 2018? Você tem noção que estão fazendo jogo pra Game Boy? Até hoje, velho, a comunidade é muito ativa e muito apaixonada. E isso é excelente. E mais legal ainda é que é conteúdo novo pra você jogar no seu Miomini. Que é, pra mim, o Game Boy definitivo. Tanto em termos de tamanho, compacto, tela, excelente. É tudo de bom esse carinha aqui. E o outro joguinho que eu queria mostrar pra vocês... Era justamente esse daqui. Cara, esse aqui... É fantástico e fenomenal. Pokémon. Gold Version. Mais conhecido pela comunidade como Super Gold. É justamente... A versão demo, cara. Eu já joguei três horas. A versão demo do Pokémon Gold. Com um mapa bastante diferente. Pokémons iniciais muito diferentes. Olha só esse. Esse aqui chama... Volbeer. Não chegou na versão final do jogo, né? Ele era um Pokémon inicial, no lugar do Cyndaquil. Pra quem conhece Pokémon... E tiver curiosidade de jogar... Você já pode jogar... Essa versão Super Gold. Terminada. Era a versão demo do Pokémon Gold. Foi terminada pela comunidade, cara. E assim... Trabalho simplesmente fantástico. Os caras terminaram o jogo. São muito entusiastas, né? Pra terem feito isso. Conseguiram terminar o jogo. E que se você tiver curiosidade agora pra jogar e saber como o Pokémon Gold poderia ter sido... É só baixar essa versãozinha aqui. Que você não vai se arrepender. E... Vamos lá pra mais uma batalha. Eu sou um cara... Pessoalmente sou um cara muito fã de Game Boy. Eu tô aqui com uma Pokémon Red Version. Pokémon vermelho. Original. E uma Pokémon Cristal. Falsificadinha. Do AliExpress. Mas também... Muito bem cuidadinha. Muito amada. E olha só, cara. Eu tenho aqui muitos cartuchos, velho. Originais e paralelos do Game Boy. Fazendo companhia aqui pro... Os cartuchos paralelos. Trabalho incrível. Super Metroid e Legend of Zelda Link to the Past. Cara, eu gosto de Game Boy de todo jeito, meu irmão. Eu tenho um adaptador Super Game Boy da Nintendo só pra jogar esses carinhas aqui na televisão. E... Claro, hoje o Miomini cumpre pra mim uma função espetacular. Que é a de poder jogar os jogos em um emulador extremamente nostálgico. Um aparelho dedicado a isso. Que parece muito com o Game Boy. E é pequeno e compacto. E muito bonito. Né? Jogar os jogos que eu não encontro. Em cartucho. Jogos raros. Ou jogos que não foram vendidos no Brasil. Como, por exemplo, o próprio The Adels. Ou a versão... Demonstração da Pokémon Gold. Como eu mostrei agora pra vocês aqui. Tem conteúdo novo saindo pra esse cara. E é muito legal, né? Que a gente tem aparelhos como esse hoje em dia pra manter viva a memória do Game Boy. Então, galera. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like. Tá? E se inscreva no canal. Aos pouquinhos o canal tá crescendo. A gente grava esses vídeos porque a gente gosta muito de falar sobre esse assunto. É um hobby, né? Então, eu conto com a participação de vocês. Se inscrevendo aí no canal. E deixando like, comentários. Enfim, vamos bater um papo sobre esse hobby. Se você também gosta, assim como eu. Vamos se unir e bater papo sobre isso. Porque vai ser muito bacana. Tenho certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.